Matemática do Vigor! Vigorosos e vigorantes, chegou a hora. Bem-vindos ao Matemática do Vigor, nosso canal que vai, sim, ajudar você a perder o medo da matemática. Porque, na verdade, não tem do que ter medo, entendeu? E o que eu quero é mostrar para vocês, é ver vocês aprovados na universidade, realizando seus sonhos, entendendo que matemática não é difícil, é uma resenha que exige esforço do Vigor, exige, mas com fogo, determinação, a gente consegue fazer tudo. Eu quero te ver aí, sabe, formado, vitorioso, de beca, no corpito todo vigorado, com canudo na mão e sendo uma honra, sabe, para a sua família, para que eles te vejam no palco, com o olho todo cheio d'água e eu quero assim, você todo trabalhar, sabe, eu quero você se amando, vencendo, sendo bem-sucedido e a educação é o único meio, ou é o meio mais confiável para que a gente consiga isso. E o nosso foco aqui nesse canal é um só, preparar você para conquistar um notão na prova do Enem em Matemática, entendesse? Então vamos juntos mostrar os caminhos para chegar lá. Eu vou abrir esses caminhos, que nem Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, olha, a gente, ninguém aqui está falando com o Modesto, não é que você vai falar assim, não, mas que é possível, sim, com muito esforço. E a prova do Enem, ela é difícil, sim, ela é longa, ela cansa, ela exige muita interpretação, raciocínio lógico e é tudo isso que a gente vai aprimorar aqui, viu? É nossas aulas, não que eu tenha, mas a gente vai, né, dar um jeito aqui, um escorra aqui. Então eu sou muito grato, o Enem, a universidade, os programas sociais mudaram minha vida, a educação mudou minha vida, então eu sou muito grato a tudo isso. E eu fiquei pensando de que forma eu poderia retribuir o carinho e o amor que eu recebi durante tanto tempo, nesses últimos dois anos. Então eu pensei que essa forma era a forma que eu teria para poder devolver para vocês, né, o carinho que vocês me doam. Então eu sou muito grato. E Gil, como é que esse canal vai funcionar? Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu e meu time investimos muitas e muitas horas estudando de cabo a rabo todas as questões do Enem nos últimos cinco anos, justamente para entender quais são os temas que mais caem na prova, como cada tema acaba caindo, o que você aí em casa precisa saber para conseguir resolver as questões mais rapidamente, que tipo de raciocínio lógico, assim, Gil, qual é o raciocínio que vai me ajudar para resolver essa questão, fórmula, enfim. Nós mergulhamos a fundo, estudamos e organizamos tudo o que aprendemos em mais de 40 aulas que vão estar aqui disponíveis nesse canal para vocês, meus vigorosos. E Gil, quando é que a gente vai ter esses vídeos? Todas as terças e quintas, certo? De hoje, até pertinho do Enem. Vamos ter, gente, uma aula nova sendo o quê? Lançada aqui no canal para vocês vigorarem. E nessas aulas, nós vamos resolver questões que caíram nos últimos anos do Enem, sempre trazendo um jeito mais fácil de você entender o conceito, por trás da questão, para não perder, assim, nada, 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 ganhar 100%. Então, olha, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, entendeu? Clica aqui no botão, se inscrever, tem aqui um botão, você está vendo? Tem um botão aí. Então, as dicas, assim, Gil, o que a gente vai ver aqui de assuntos, de tópicos, né? Aritmética, médias, razão e proporção, porcentagem, análise de gráficos, tabelas, escala, análise combinatória, probabilidade, progressão aritmética, geometria plana, geometria espacial. Ui, Brasil! E sempre indo o quê? De um exercício mais fácil até um exercício mais complexo, para a gente ir aprofundando aquele conhecimento. E ainda tem muito mais. Mas, para você continuar exercitando, depois das aulas, a gente construiu uma apostila completona, gratuita, com 200 exercícios, tudo organizado, por tema, tudo bonitinho. E nela, você vai encontrar tanto os exercícios que vai resolver junto nas aulas, quanto outros exercícios para você resolver, assim, treinar o conhecimento que você absorveu com a gente. Porque é isso, né? Para a gente aprovar, vai ser preciso treinar, treinar e treinar, até o dia da prova. É perna acelerador, meus rigorosos, que, olha, aqui ninguém dá ré, não, viu? É só assim, ó, puf, para frente. Então, você já pode fazer o download da sua apostila aqui. Tem um linkzinho, uma apostila por aqui, né? Que é negócio de YouTube, é na Gostique, né? Então, já está aqui na descrição do canal, na descrição do vídeo, né? Que é um negócio maravilhoso. Então, esse material, olha, parrodão, de graça. E não esquece que matemáticas é apenas uma das cinco áreas do conhecimento que você precisa dominar para conquistar o notão no Enem. Então, assim, também tem outras áreas do conhecimento. O Gil tem ciência da natureza, onde cai biologia, química e física. Ciências humanas, onde inclui o quê? História, geografia, filosofia e sociologia. Linguagens, códigos e suas tecnologias. E aqui, a gente está falando português, literatura, língua estrangeira, artes, educação. Assim, educação física, tecnologia da informação e comunicação. E tem uma maravilhosa redação de um milhão, entendeu? Mas agora, chega de conversa e vamos logo para a nossa primeira aula de matemática. Então, segue o nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que também estão se preparando para o Enem. chamar todo mundo e vamos juntos, gente. Vamos juntos conquistar a sua sonhada aprovação. Ai, eu estou emocionado. Vai todo mundo passar, hein? Todo mundo vai passar no Enem, hein? Bora lá. Beijo. Bora se ver no próximo vídeo. Matemática do Vigol! Matemática do Vigol! Matemática do Vigol!